Liso? Pra casa do caramba, meu, tu é doido, hein? Vamos direto agora a Foren, homem é preso por tráfico de drogas, põe ele aqui na tela. Meu amigareto cemitério acaba de chegar aqui na central de flagrantes, as guarnições do primeiro batalhão. Primeiro batalhão, como sempre, realizando aquele excelente trabalho no combate à criminalidade aqui no estado de Alagoas. E como eu sempre falo, que o primeiro batalhão é uma guarnição de força tática moralizada e sem fronteiras. Após informações, juntamente com o serviço de inteligência da unidade, as guarnições do primeiro batalhão foi até a Foren, parte alta de Maceió. Onde recebeu a informação que um indivíduo estaria com cocaína dentro de sua residência, com muita droga. A guarnição disse, olha, se chegou a denúncia, vamos lá verificar, vamos chegar lá como se a gente não quer nada e vamos ver qual vai ser a desculpa do indivíduo. A guarnição sai da parte baixa de Maceió até a parte alta. Chegando lá, a guarnição desembarca da viatura, bate na residência o indivíduo. De boa, opa, seu polícia, bom dia, tudo bem? Tudo bem, ó meu amigo, assina aqui o termozinho, você autoriza a gente a adentrar na sua residência, fazer uma busca. Ele, Areia Cemitério, ficou totalmente de boa. Disse, não, seu polícia, pode entrar, ficar à vontade aqui e tal. Recém acordei, tava tomando um cafezinho, ainda falou dessa forma com os militares. Os militares de boa, vamos lá, deixa a gente fazer uma busca. O indivíduo adentrou na residência junto com os militares, em seguida, quando estava chegando próximo de um cômodo, de um quarto, o indivíduo aproveitou o momento que os militares iam entrar no quarto, deu um pezinho pra trás e olha, carreira, perna pra quem te quer, pega, não pega, pega, não pega. O indivíduo conseguiu fugir de dentro da residência. A guarnição disse, deixa ele embora, o que vale é o restado. Quando a guarnição fez a busca no quarto onde ele dormia, foi encontrado lá aproximadamente 3,5 kg de cocaína. Esses três tabletes de cocaína, como você tá vendo aí, um prejuízo pra o tráfico de droga aí é pesado, viu? Se essa cocaína não for dele, pode ter certeza, Areia Cemitério, que o Tribunal do Crime vai vir cobrar esse grande prejuízo de cocaína. Aproximadamente 3,5 kg, como você observa nas imagens aí, três tabletes de cocaína. Dentro da situação, já que o indivíduo fugiu, a guarnição do 1º Batalhão trouxe o material e apresentou aqui na central do Flagrantes, onde foi apresentado ao delegado e agora o material ficará à disposição da Justiça. Eu sou Bruno Rafael do Ronde para o Ronde Alagoas, é com você, Areia Cemitério. Esse malandro passou tanta confiança pra guarnição do 1º Batalhão, não pode olhar a casa à vontade. Quando o policial foi olhar, ele saiu correndo, os policiais atrás não atiraram porque ele estava de costa, lógico. Mas um dia da caça, outro do caçador. Aguarda, bebê! A galera do 1º Batalhão conheço, viu? Não deixa nada fácil não, você vai ser pego ainda, vai, vai. Fora isso, você vai ter que pagar as drogas, porque o traficante, ele não perdoa. Tudo bem? Tudo bem. Vem aqui, Tartaruga Ninja, logo. Hoje aqui é uma visita especial do meu...